De volta com o Freud Explica. E hoje falando sobre TDAH, transtorno e déficit de atenção. Doutor Ronaldo, a obesidade, você me falou uma coisa que a gente realmente, eu nunca tinha pensado. Como é que a gente pode vincular a obesidade, a compulsão alimentar ao transtorno de déficit de atenção e hiperatividade? Vejam, atualmente existem alguns trabalhos científicos fazendo com que você observe se pessoas com transtornos alimentares possam ter também um diagnóstico de fundo de transtorno de TDAH, por meio que deve ser a atenção e hiperatividade. Porque uma das características da compulsão alimentar é justamente a compulsão, a impulsividade. E você percebe em alguns casos, não em todos, que pessoas que têm transtornos alimentares graves têm uma inquietação mental muito acentuada. E essa inquietação favorece muito com que ele acabe atenuando um pouco dessa inquietação, dessa agitação interna, recorrendo a alimentos. Que aí gera um alívio momentâneo, né? Momentâneo. E aquilo se torna, logicamente, um descontrole tamanho que faz com que as pessoas vão tendo aumentos de pesos significativos. Mas você tem que acompanhar essas pessoas, até mesmo que fazem cirurgia bariátrica, justamente para perceber se a compulsão deles não vai ser modificada após a cirurgia. Primeiro era o alimento, depois pode ser que vire bebida, depois pode ser que vire jogo. Aliás, acontece muito isso, né? Jogo compulsivo. Então você tem que entender, fazer justamente uma avaliação, um diagnóstico bem profundo, para ver se não existem componentes dentro dessa área também de TDAH, que poderiam estar contribuindo para que esse indivíduo tivesse esse tipo de comportamento. Porque a compulsão, ela vai se modificando, né? Quer dizer, ela tem um... Eu não posso mais comer, eu vou, né? Quer dizer, ter outra válvula de escape. Justamente, eu vou ter uma outra fonte de prazer para atenuar também a minha inquietação. Porque uma das características também do TDAH é a inquietação física, que muitas vezes você percebe na pessoa, através de pernas inquietas, agitação... Mexendo, sim. Mexendo muito nos cabelos, a mulher, roendo unhas, comendo pelinha, não é? E a outra característica da inquietação é a inquietação mental, que essa é invisível. Aham. Que a gente não percebe. E é uma coisa que eu costumo dizer em consultório e perguntar assim, por exemplo, ninguém pergunta na família, você pensa muito, pensa pouco, o seu cérebro pensa muito, pensa pouco. É uma coisa que ninguém fala, mas na realidade, quando você pergunta isso para o cliente, para o nosso cliente, ele fala, minha cabeça não para de pensar, minha cabeça parece uma máquina de lavar o tempo inteiro, está pensando em alguma coisa, em alguma preocupação, em alguma situação. E às vezes, nem estando em um ambiente extremamente agradável como uma praia, eu não consigo me desligar disso. Sim, essa questão do foco, quer dizer, eu escuto muitas pessoas falarem também, eu não consigo olhar para alguém e perceber só essa pessoa, quer dizer, tem um mundo tão, né? É tanta informação, né? Ao mesmo tempo que fica complicado. Algumas coisas, por exemplo, o TDAH às vezes é chamado de egoísta, né? Ele só pensa nele, ele... Como é que você vê isso, Ronaldo? Ó, na realidade, quer dizer, o TDAH, ele acaba... Essa pergunta é meio difícil. É muito difícil, não entendi o que é coisa. É, ele é chamado, eu acho que muitas vezes, por colocar um assunto dele, por exemplo, eu estou falando alguma coisa de mim e eu te corto e muitas vezes, não é proposital, mas muitas vezes o TDAH tem uma dificuldade em ouvir o outro. Ah, entendi. Então, eu já ouço, eu ouvi muito já, não, ele é egoísta, ele é narcisista, ele só pensa nele, mas não, na verdade ele está... Porque ele não respeita o outro, é isso que você está colocando? Exato, exato. São percepções que as pessoas têm, né? Errôneas, obviamente, mas que eu acho que por ele se colocar de uma forma até a cortar o outro, né? Numa conversa, a falar muito dele, a precisar contar coisas, né? Tá certo, então quer perguntar de novo? Não, é uma curiosidade realmente, porque eu ouço muito, né, de pessoas que às vezes nem sabem que o outro tem o TDAH e comentam, nossa, uma pessoa muito narcisista, ela só pensa nela, mas às vezes ela está ali no mundo da lua, né? Quer dizer... Às vezes o que pode acontecer, Tati, é que há uma inadequação do posicionamento de pessoas com TDAH no trato social. Então, em virtude de eles serem pessoas muito ansiosas, eles acabam se pondo na frente das pessoas, tentando responder até mesmo coisas que ainda não foram perguntadas. Exato. Então, isso traz um certo desconforto no ambiente social, porque você nem termina de trazer a sua ideia e o portador já está colocando a ideia dele ou já está projetando mais coisas em cima dessa situação. Isso é em virtude da própria inquietação mental, da impulsividade e da dificuldade que esse indivíduo tem de filtrar o que ele vai dizer. Então, às vezes o TDAH, falando... Ele não tem esse filtro, né? Justamente falando desse egoísmo, quer dizer, ele costuma, às vezes, ter uma posição mais agressiva, mais impulsiva, porque ele chuta o balde depois que ele recolhe o que ele chutou. Na realidade, falta colocar um filtro. O que é esse filtro? Pensar no que eu vou dizer para você e não fazer com que no primeiro momento aquilo que veio na minha cabeça seja colocado para ti. Então, na realidade, há uma ausência de filtro. E justamente no processo de psicoterapia, mesmo tratado e medicado, você vai dando uma série de recursos para a pessoa com o TDAH para observar a inadequação que ele acaba tendo no ambiente familiar, no ambiente estudantil, no ambiente de trabalho, que favorece ele ter uma imagem distorcida e ele não ter uma aceitação social tão adequada. Então, você vai falando assim, você tem que aprender a contar até 10, contar até 100. Sabe, entender primeiro ou ouvir o outro. Esperar o outro terminar de falar para você se colocar, né? São coisas que no dia a dia a pessoa vai realmente aprendendo, né? Justamente. E o TDAH, às vezes, pela própria inquietação mental, sugere que ele tenta adivinhar aquilo que você está pensando nesse exato momento e aí ele se antecipa respondendo uma coisa que, de repente, nem foi perguntado ou nem tem interesse de ser perguntado pela outra pessoa. Ronaldo, no caso do déficit de atenção sem a hiperatividade, quer dizer, essa pessoa pode ter só um problema de distração ou ela... Porque hoje em dia se discute muito, né? Ou ela está no quadro de TDAH e quais as diferenças? Nós temos três tipos de quadro. Na realidade, o TDAH puro corresponde a 30% dos TDAHs. O que é que ele é puro? O TDAH pode ser desatento, ele pode ser hiperativo ou pode ser misto, ter um pouco de desatenção e um pouco de impulsividade. Essas são as três características mais marcantes. E 30% eles são puros, somente têm essas características. 70% dos TDAHs têm sintomas associados, chamados de comorbidade. Quais são esses sintomas associados? Isso é bacana. Então, o TDAH pode ter transtorno opositor. São aqueles jovens, aquelas pessoas que eu costumo chamar de boca dura, que, de repente, respondem de uma forma dura em cima de algum tipo de pessoa. Pode ser pai, professor ou colega. Isso é um distúrbio, não é? Outra característica do TDAH, eles têm características de serem pessoas com alto grau de ansiedade. Sim. Outro transtorno que também ocorre com muita frequência, comorbidade, é o humor flutuante, o humor depressivo. Essa oscilação, né? Essa oscilação. Aí você vai tendo, às vezes, pode ter pessoas que têm transtorno de conduta. São pessoas que agem de uma forma antissocial. Sim, sim. Você pode ter transtornos, como nós falamos agora há pouco, transtornos alimentares. Você também vê, muitas vezes, o próprio TDAH associado a transtornos obsessivos concursivos. Então, esses sintomas associados correspondem aos 70% do TDAH e 30% dos sintomas clássicos, que somente seriam esses três. Desatenção, inquietação ou um quadro líquido. É muito importante um diagnóstico preciso, né? Com especialista que realmente entenda, né, gente? Porque muitas vezes é confundido até com a bipolaridade, né? Quer dizer, a pessoa que tem o TDAH pode ter também a bipolaridade. Agora, muitas vezes não tem e é diagnosticado de forma errada, né? O TDAH tem que ser observado mais ou menos da seguinte forma. Quer dizer, quanto mais jovem identificado, mais rápido é o tratamento e melhor é o resultado. Por que dessas características? Porque, para que tenha TDAH, você tem que ter uma dessas características iniciais. A desatenção, a inquietação mental ou física ou a impulsividade. Isso tem que ocorrer em mais de um ambiente. Ou seja, um no ambiente de casa, um no ambiente escolar, se for o caso, um no ambiente de trabalho. Desculpa te interromper. Eu posso, por exemplo, não ter nada de impulsividade ou quase nada? Ter uma impulsividade normal, entre aspas, e ter o transtorno? Sim, você pode ter outro tipo de transtorno mais desatento, que teria um menor grau de impulsividade e de inquietação. Mas você também poderia ter esse transtorno. E justamente para que seja, digamos assim, diagnosticado, isso tem que estar existindo há mais de seis meses na vida da pessoa. E isso é dimensional, por exemplo. Todos nós temos um pouco de esquecimento, todos nós temos um pouco de inquietação, todos nós temos um pouco de impulsividade. Agora, é a dimensão disso que vai fazer caracterizar como sendo um transtorno de déficit de atenção. O sofrimento que a pessoa tem com isso. Justamente. Eu acho que o momento que causa sofrimento é o momento que a gente precisa realmente tratar e observar melhor. Justamente, você está colocando uma coisa muito adequada, porque é justamente esse índice de prejuízo que vai dar, ou não, a necessidade de você realizar um tratamento em cima dessa pessoa. Muitas vezes, né, Ronaldo, pessoas que perdem 10, 15 anos da vida sem conseguir fazer uma atividade, ter uma profissão, porque realmente não conseguem, né? Estão querendo, estão tentando, mas não conseguem, né? É justamente em virtude de que, na realidade, como o próprio diagnóstico e o tratamento mais adequado se deu nesses últimos 12 anos, nós encontramos muitos adultos sem o diagnóstico adequado e justamente com uma série de dificuldades de seu posicionamento pessoal no dia a dia. Como se fossem depressivos ou, né, quer dizer... Justamente, quer dizer, muitos profissionais da área de saúde mental, até mesmo por não estarem tão atualizados com o diagnóstico do TDAH, com os sintomas de... O diagnóstico, ele não é fácil de ser feito, mas ele precisa de tempo de observação, precisa de uma série de boas entrevistas, de fazer com que, de repente, você elimine outras características do quadro. E o profissional que lida com isso precisa ter essa noção, que, de repente, o sintoma inicial com que a pessoa vai fazer uma queixa no seu consultório, pode ser que não seja a queixa principal e sim a queixa secundária. Então, de repente, você... Por exemplo, lógico, a desatenção pode ser um quadro de depressão, ansiedade, algum remédio, né, estresse... Uma série de coisas. É muito importante realmente... Fazer um flashback da vida dessa pessoa. Fazer com que você entenda como é que foi o desenvolvimento escolar, como é que ele se comportava na sala de aula, como é que ele era visto pela família, como é que ele é nos relacionamentos afetivos, como é que ele pensa na sua profissão, foi difícil chegar à profissão, como é que ele lida no dia a dia com essas coisas. Então, eu costumo dizer que o diagnóstico de TDAH é fazer uma leitura em leque da pessoa. Aham, interessante. Onde você vai abrindo e vai lendo aquilo que está acontecendo. Eu, naturalmente, quer dizer, você trabalha hoje... O diagnóstico de TDAH basicamente é um diagnóstico clínico. Nós não temos nenhum marcador científico para o TDAH como para nenhum transtorno psiquiátrico. Depressão não tem marcador científico, esquizofrenia não tem, transtorno obsessivo compulsivo também não tem, bipolaridade também não tem, e assim sucessivamente. Então, o diagnóstico de TDAH é realizado por um trabalho clínico, ou seja, ouvir o cliente. Existem alguns recursos a mais que você pode se utilizar. Questionários, leituras, exames neuropsicológicos, que podem fazer com que você tenha uma maior quantidade de informação sobre o funcionamento da pessoa. Essa questão cerebral, da diminuição da dopamina no TDAH, isso tem como ser visto, ser percebido? Olha, os cientistas acreditam que nos próximos 10, 15 anos possam ser que surjam algum tipo de marcador através de neuroimagens. Interessante. O que a gente sabe que o TDAH, ele corresponde ao lóbulo central, o lóbulo frontal, desculpe, do cérebro, onde nós temos 30% do cérebro. Nessa região frontal, justamente na região onde nós temos a atenção, o foco da atenção, a inquietação, o planejamento, tudo é mais lento. A organização. O que a gente sabe que justamente essa região, uma diminuição da produção dos neurotransmissores, que seriam, digamos assim, eu costumo dizer que os neurotransmissores são como se fossem lubrificantes cerebrais, que dão adequação ao pensamento. E justamente a medicação existente no mercado favorece a produção desses neurotransmissores e isso faz com que haja um melhor funcionamento naquela área. Aí melhora a atenção. Vai equilibrar, né? Vai dar uma equilíbrio. Melhora a atenção, melhora o foco, diminui a inquietação mental e física. Você tem um planejamento mais adequado. E gente, isso é fato, porque se você vê o paciente, a pessoa realmente que tomou o medicamento, a vida dela modifica totalmente. É outra pessoa, né? O que a gente recomenda, junto com a medicação, é a terapia. Porque ambos os profissionais dessa área, tanto os psiquiatras quanto os psicólogos, claramente falam a mesma língua. Um corresponde a 50% do outro. Por quê? Se você toma só a medicação e fica sem um apoio psicoterapêutico, você não tem instrumentos para reorganizar a sua vida. Sim, sim, claro. E o próprio psiquiatra que faz o tratamento medicamentoso, ele também não tem essa responsabilidade de fazer com que você aprenda a se reorganizar na sua vida. E só a terapia também, quer dizer, você precisa do medicamento para a Tati... Precisa da medicação, que é, no momento, o resultado extremamente positivo. Mas a somatória da psicoterapia e da medicação dão resultados de 70%, 80% de melhora no dia a dia da pessoa. Ronaldo, existe realmente esse excesso da medicação em relação às crianças? Por exemplo, nos Estados Unidos? Quer dizer, tem muita gente que critica isso, né? Olha, pode ser que exista diagnósticos inadequados e o uso da medicação de uma forma inadequada. Porque, na realidade, o TDAH corresponde a... É um transtorno que pode pegar por volta de 5% da população. Então, é um transtorno, razoavelmente, só que o excesso... Na realidade, quer dizer, eu não sei se há excesso. A gente já fez pesquisas, tem pesquisas científicas apontando que, no Brasil, o consumo da medicação de metilfinidato e outros remédios para esse tipo de tratamento, eles não estão num pico alto. Na realidade, há uma quantidade de diagnósticos maiores. Pode ser que alguns diagnósticos feitos por profissionais sejam inadequados. Quem é que faz diagnóstico de TDAH? O psicólogo, ele pode indicar os sintomas do transtorno de déficit de atenção e pedir para que o seu cliente seja encaminhado para um médico psiquiatra... Que vai bater o martelo, realmente, né? Que vai bater o martelo, ou para um neurologista fazer isso. E esse médico psiquiatra ou neurologista também tem que conhecer com adequação o transtorno de déficit de atenção. Por quê? Criança é agitada, criança é hiperativa, criança é bagunceira, mas toda criança tem TDAH ou todo comportamento um pouco fora desse ritmo é TDAH? Não. Não é TDAH. O que nós também temos... Nós vivemos numa sociedade onde nós temos mais flexibilidade de comportamento. Então, as crianças são mais bagunceiras, elas são mais envolvidas numa série de coisas. Isso tudo é TDAH? Não. TDAH tem que ter continuidade, frequência, prejuízo. Basicamente, são essas características. Ronaldo, a gente conversou sobre a questão do amor, voltando um pouquinho. Você disse que o TDAH geralmente ele é mais possessivo, ele gosta de dominar a relação. O que a gente observa no consultório, que algumas pessoas que têm TDAH e justamente pela própria inquietação mental, favorece eles terem uma tentativa de controlar as suas relações de uma forma intensa. Por que de uma forma intensa? Porque, na realidade, o TDAH, por uma série de situações frustrantes na vida dele, de tanto prever fracassos, ele vai tentando minimizar isso, é como se fosse um joguinho de xadrez, tentando adivinhar o que o adversário vai fazer. E nesse exato momento, ele não percebe que isso também faz prática da vida cotidiana dele. Quer dizer, ele pode até criar uma paranoia em relação ao parceiro, um quadro de ciúme, controle. Ele pode criar um mecanismo de tentar controlar, porque ele já sabe, diante de mão, pontinhos. Aham, exatamente. Na realidade, eu costumo dizer em consultório que o que você pensa, tudo aquilo que você fala, eu posso entender e compreender. Se você tiver uma expressão alegre, eu posso supor que você esteja feliz. Se você estiver com uma expressão triste, a mesma coisa, eu posso supor que você está triste. Mas eu só posso entender o que você pensa quando você se expressa verbalmente. Claro, claro. O resto tudo é adivinhação. Aham. Entende? É lógico que nós podemos ter uma sintonia e compreender determinadas coisas, mas o que você está pensando e o que você está envolvida nesse exato momento, só você sabe. eu não posso ter nenhum tipo de condição de entender isso, a não ser pela sua própria expressão verbal. Agora, algumas pessoas que sofrem TDAH ou são muito ansiosas, até que nem sofrem do TDAH tem isso, mas eles têm uma expectativa de tentar compreender uma coisa que está dentro de você e que ainda não foi manifestada. Infelizmente, o tempo está acabando, mas eu gostaria de perguntar uma coisinha. O hiperfoco, ele realmente, como algumas pessoas falam, pode levar à genialidade ou é porque a pessoa se concentra tanto naquilo? Porque realmente a gente vê pessoas que se destacam, TDAHs que se destacam muito em profissões. Isso é por causa do hiperfoco, porque o TDAH, quando ele ama o que ele faz, ele realmente, quando ele ama, ele tem um interesse muito grande. Quando ele não gosta, ele não quer nem tocar. Pode existir essa genialidade aí? Olha, na realidade, o TDAH, logicamente, TDAH não é dividido dessa forma, mas a gente poderia fazer uma comparação que também existem graus de TDAH, como existem graus de miopia. Então, você pode ter um grau 1, 2, 3, 10 e assim sucessivamente. Quer dizer, se você tiver um impacto menor de todos esses prejuízos, pode ser que sua adaptação à sociedade, ao dia a dia, tenha maior facilidade. Mas na grande maioria, TDAHs em geral, não tratados, acabam tendo mais prejuízos, mesmo que tenham áreas em que eles tenham maior grau de sucesso. A gente não pode deixar de dizer que uma das maiores dificuldades do TDAH é desenvolver o planejamento das coisas. Então, você pode ter um super foco que tem mesmo, quando você gosta de uma determinada coisa, você realiza aquilo. Eu chamo também o super foco como um abajur. Você acende o abajur e faz aquele super foco e você fica envolvido naquilo. Você não sai daquilo. e se apaixona por aquilo. E às vezes, coisas pequenas que você precisa fazer, como pagar uma conta, se tornam difíceis. Justamente, porque você acaba tendo uma diminuição de interesses, logicamente, de coisas que não são tão atraentes e um prazer muito grande de fazer alguma coisa que te chama para o prazer. Então, aquilo é um desafio, um prazer. Agora, aquilo tem que ser feito de uma forma que dê frutos. Ou seja, você fazer com que as coisas ocorram com sucesso. E uma grande dificuldade do TDAH é a organização do seu planejamento. Para terminar, doutor Ronaldo, você que tem o TDAH, o que você diria para as pessoas que estão assistindo e que tem dúvidas, se é mito, se não é. Gostaria que você deixasse uma última palavrinha aqui para a gente. Está certo. Realmente, eu sou portador de transtorno de déficit de atenção. Naturalmente, eu descobri isso fazendo, como psicólogo, descobri isso de uma forma mais tardia, justamente quando começou a surgir os primeiros diagnósticos de TDAH na época. Hoje, transtorno de déficit de atenção e peritividade. Na realidade, TDAH, em geral, ele traz prejuízos. Por que prejuízos? Porque as dificuldades escolares, a diminuição da sua própria autoestima em virtude desses fracassos, as dificuldades que muitos TDAHs têm de ter uma memória mais prodigiosa, faz com que, de repente, a sua própria segurança venha de uma forma ameaçada. Para você superar isso, você precisa de recursos. Quer dizer, focar naquilo que você gosta, desenvolver uma atividade, uma profissão, perceber que você tem condições de levar adiante. E hoje, percebendo essas características, eu também tenho uma filha portadora de TDAH e que isso me ajudou muito entrando nesse mundo TDAH, estudando TDAH, participando da Associação Brasileira de Déficit de Atenção. Me ajudou muito a diminuir e minimizar qualquer tipo de prejuízo maior que a minha própria filha poderia estar tendo no dia de hoje. Muito bacana. Hoje, ela é uma universitária, estagiária, trabalha, namora, tem uma boa autoestima, reduziu todas as dificuldades que ela tinha. Então, isso faz com que a gente perceba que quanto mais cedo você começa um tratamento, melhores resultados você vai ter. TDAH é para sempre. Quer dizer, o tratamento atenua todo esse processo. É o mesmo processo de um óculos. Você tem miopia? É para sempre. Você vai se utilizar de uma adequação através de um óculos. Você vai aprender a... Vai aprender a conviver com essas situações. Então, se você tem a TDAH, suspeita que seu filho tenha a TDAH, procure entrar em contato com profissionais, busque o site da Associação Brasileira de Atenção. Tem várias informações, várias coisas importantes para você compreender um pouquinho mais esse mundo e quem sabe com isso diminuir o grau de sofrimento, diminuir o grau de prejuízo que alguém da sua própria família possa vir a ter. Doutor Ronaldo, muito obrigada. Muito obrigado a você, Tati, pelo convite. Adorei. Nós estamos à disposição de estarmos aqui mais vezes. Muito, muito obrigada mesmo ao doutor Ronaldo. E quero convidar você para conhecer a nossa associação. Com certeza vou, eu vou participar. Pode ser. Obrigada, BDAH. Obrigada, doutor Ronaldo. Até sexta-feira. Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto